Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, depois de muito, muito, muito tempo, estou retornando aqui com os vídeos e dessa vez não retorno sozinho, mano, estou retornando com ele, sim, STARS, Nemesis velho, Nemesis não lançou ainda, estamos na PTB exclusivamente apenas para o PC, tá? Não tem como jogar PTB no PS4, PS5, né, no caso os consoles não tem essa alternativa de já jogar a DLC no pré-lançamento e basicamente a gente pode dizer assim, né? Tá, mostrei o poder dele na partida, mostrei como é que ele funciona ali e tal, né, mas creio que ele seja bem simples, ele é um killer bem fácil de jogar, tá? Bem, 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 bem fácil mesmo. Bom, vamos lá, os perks que eu estou usando aqui por enquanto, né, não vem muita coisa, ele está nível 28. Bom, estou levando aqui o Daylight para a gente dar uma atrasadinha nos geradores, cada vez que eu rouco alguém que não é a minha obsessão, todos os sobreviventes são afetados aí por 2,5% de lentidão aí, basicamente para fazer o game que é o principal, tá? E cada ficha que eu vou ganhando vai acumulando, 2,5, mais 2,5, mais 2,5, beleza? E assim por diante. Estou levando também aqui o Enduring para a gente rushar a pallet à vontade e tomar 50% menos de stun, estou levando o Tinkerer para a gente saber mais ou menos quais os geradores estão sendo rushados e chegar lá de supetão se der. Estou levando aqui também o Letal Spurs, que, mano, é um perk que é basicamente o objeto de obsessão do killer. Agora é um objeto de obsessão para o killer. Começou a partida, eu já estou vendo a hora de todo mundo por 7 segundos, eu sei exatamente o paradeiro de cada um, o spawn de cada um, velho. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar o like, sepou o seu comentário, compartilha bastante o vídeo aí e valeu, falou, e eu fui. Vamos lá? Ok, Pântano do Rui Manso com um Nemesis que chegou agora, o Dead by the Elite. Bom, vamos dar uma olhadinha, velho. Onde é que esse pessoal nasceu lá, do outro lado do mapa? E aí, meus queridos? Como é que os senhores vão? Oi? Oi? Já pra dar aquela infectada marota. Oi? Uma porradinha. Hum, ok. Mano, já? Não, né? Meu, já, velho. Olha a velocidade desse gerador. Eu mal comecei a partida. Mal comecei. Ah, partida. Não existe, velho. Eu tô começando uma partida sem tomar um gerador. Um Dead by the Elite. É impossível, velho. Fiquei dois meses sem jogar o game. Voltando. E quero infectar mais uma pessoa. Beleza. Cara, apesar de eu ter tomado um gen muito fácil. Eu vou pegar leve. Eu poderia tunelar aquele cara. Talvez ele não tivesse DS. Mas eu vou vir nesse leão aqui. Mais uma geradora. Eu queria um Corrupt Intervation e talvez um Pop. Caraca, é por aqui que eu subo. É, eu vou tomar esse gen. Ah, por que que não deu Cat, velho? Ok. Dropou seca. Ok. Os caras não tão pra brincadeira, velho. Eles tão rushando um gerador absurdo, velho. Absurdo, absurdo. Tem um cara machucado aqui do meu lado. Ainda bem que o fone de ouvido é bom, né, mano? Oi. Só preciso te dar uma porrada. Nossa, esse cara quase me dá um 360, velho. Quase. Quase, 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 quase. Já tô no nível 2 do poder dele. No nível 2 do poder dele, eu posso simplesmente eu iria. Eu iria botar ele ali, mas talvez eles tentam um Body Block e vai dar um pouco ruim pra mim. Ruka, 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 ruka. Oi. Nossa, como é que eu errei isso? Toma, chicotada, velho. Eu não tô camperando. Tu poderia me levar pra longe, velho. É o que tu deveria fazer. Não ficar aqui do lado do gancho. Hum, eu arrisquei. Tá, tem gente aqui, peraí. Aí tu correu pra cima de mim, velho. Aí tu correu muito pra cima de mim. Se eu puder deixar você infectado também, seria ótimo. Mano. Eu não sei por que que eu tô errando isso. Eu tô esperando que o cara vai fazer uma jogada linda e ele não vai. Opa. Só no chicotezinho, hein. Ok. Tá machucado, tá infectado. Eu derrubei um cara aqui. Deixa eu te botar no gancho. Beleza, a partida tecnicamente tá controlada, mano. Foram dois geradores muito rápido no começo da partida, mas... Deu pra dar uma controlada novamente. Deixa eu dar uma olhada nesse gerador aqui. Ele tá dando uma voltada e tem gente aqui dentro. Cara, não tinha visto essa palete aqui. Ela é muito boa. Quer dizer, não é tão boa, né? Já correu lá pro outro lado, não tem gerador pra lá. Não tem por que eu ir pra aquele lado do mapa. Não tem gerador lá pra mim patrulhar. Nem ferrando. Aí não, velho. Eu não sei se era tu que tava no gancho. Mas eu vou pegar. Eu acho que não era você que tava no gancho, né? Eu tenho três pessoas machucadas. Isso me dá uma boa pressão. É... Eu acho que era só o último. Não sei se era você que tava no gancho. Todo mundo é Leon. Oi! Tem uma palete save aqui pra você? Não, não tem. Então... É queda, né? Ok. O gerador lá, beleza. Eu vou ter que aceitar, porque até eu chegar lá, com certeza eles terminam aquele gancho. Com certeza absoluta. Mano, deixa eu ver se tá gravando essa partida. Pelo amor de Deus. Tá gravando. Ok. O cara também morre. Boa! Beleza. Vou quebrar uns... Quebrar, né? Matar uns zumbizinhos aqui pra pegar o nível 3 da... Do meu poder. Vem cá, zumbizinho. Vem cá. Beleza. Poder tá full. Agora o meu chicote... Se eu não me engano, o meu chicote agora ele pode dar dano, mesmo não estando infectado. What? Nossa, demora muito pra voltar do coisa. É um cooldown bem alto. Não sei porque que eu tô errando de bobeira esses golpes. Golpes bobos, tá ligado? Mas tu tem que ter um pouquinho de mira, tá? Não é só simplesmente tacar o foda-se. Tem que acertar. E tem um range também pra isso, tá? Não é um range tão simples. Demora, velho. Vai na porra do soco mesmo. Deixou esse cara no chão. E a mina tá aqui. Não pegou? Não pegou porque eu errei mesmo ou não pegou porque não tem distância? Cara, é muito fácil de desviar isso daqui, velho. É quase uma huntress. De pertinho. Beleza. É, não. Nível 3 eu não dou dano, não. Achei que eu daria dano. Seria bem forte, né, se eu desce. Vai pro chão de novo. Eu quero treinar um pouquinho esse golpe dele, velho. Parece fácil de acertar, mas não é tanto não. Ok. GG. Partida com o nosso querido... Nemesis. Quase tomamos um Jain Rush. Quase, 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 quase. Não se iludam. Ele não é um killer tão forte não, tá, pessoal? GG. Conseguimos um 4K, mano. Com o nosso querido Nemesis. Deixa eu ver aqui. O que é que o pessoal tava usando? 5, 16, 18? Ok, mano. Eu teria mandado uma partida contra um pessoal headhanking, mas... O meu querido OBS acabou cagando tudo, velho. Mas tá aí, Nemesis. Ele é muito simples, muito simples. Ele é um killer que anda, bate e puxa a cobrana aí pra te bater basicamente isso, velho. Ele não tem uma mecânica que tu vai precisar masterizar muito, 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 muito. Ele é bem, bem simples, né? É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Muito interessante todo este vídeozinho aqui por aí. Abraço todo mundo. Valeu, falou e eu fui!